Depois da UPA Rui Barbosa, que está fechada para a reforma, agora o pronto-socorro do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais suspendeu as atividades por pelo menos 180 dias. Fechamento do pronto-socorro, pegou a população de surpresa? Pegou de surpresa, a crise residente chega aqui, tem que ir para Curitiba. Isso é uma vergonha para o município, que tem dois pedágios, 277, 376, com a arrecadação que tem aqui das cirmas. É uma vergonha para o município isso aí, cara. Eu acho que é um pesadelo para o povo. E agora, se precisar de uma emergência, vai para onde o morador de São José? Vai lá para Curitiba. Curitiba ou o Hospital do Rocio, no Campo Largo, que não tem outro lugar. Quer dizer, se tiver emergência, tem que contar com a sorte? Tem que contar com a sorte. A gente vota numa pessoa achando que ela vai fazer alguma coisa e é isso que ela faz para a população. Ela fecha. Se precisar de uma emergência, tem que contar com a sorte? Tem que contar com a sorte. E olha lá ainda. O que a senhora tem a falar para as autoridades, para o prefeito de São José? Tem que falar para o prefeito que ele abre essas portas aí para nós, né? Porque na eleição ele prometeu que ia cuidar da saúde da população de São José dos Pinhais. Ele prometeu, né? Ele falou muito sobre a saúde, que ele ia melhorar a saúde para nós. E agora ele acaba fechando o que mais a gente precisa, né? De um pronto-socorro. Pronto-socorro faz falta? Faz falta, muita falta. Os moradores estão sendo encaminhados à UPA Afonso Pena. E haja paciência para ser atendido. Agora piorou, né? Que daí não tem onde estacionar, nem o carro não tem onde estacionar. Daí nós tínhamos que deixar o carro lá e vir com o neneno no frio. Ele tem bronquite, isso era duas horas da manhã. Como que nós íamos vir com ele daí de madrugada? E aqui o tempo de espera tem que ter paciência? É. Aqui eu fiquei quatro horas com ele aqui. E ele com bronquite. Como que é para o morador de São José ver a saúde do município nessa situação? É ruim, ainda mais para quem tem criança pequena. E depende, né? Não tem dinheiro para pagar um particular. Ontem eu vim aqui, eram umas seis horas. Fiquei até nove e meia da noite. Estavam atendendo ainda as pessoas que chegaram onze horas da manhã. Não estava aguentando de dor. Fui embora, porque se for para ficar sentada aqui com dor, melhor ir para casa e passar dor em casa, né? E vocês agora estão na mão. O que fazer? Estei hoje aqui de novo. Porque ontem eu já perdi o dia de serviço, trabalhei até meio dia para vir. E agora estou esperando de novo para ser atendida. Em caso de emergência, o que o morador de São José faz? Não sei, nem o que falar. Recado que você manda para as autoridades aqui, para o prefeito, para o pessoal da saúde? Porque é um absurdo. Faz um ano que eu moro aqui. Na onde eu morava, demorava para atender, mas no máximo duas horas. Agora que ontem, era nove e meia da noite, tinha gente que chegou às onze horas da manhã. Quer dizer, tem que ter paciência? Muita. Muita.